Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre um assunto que vocês amam, que é receitinha caseira pra ajudar no crescimento do cabelo. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um shampoo bomba. Então amiga, se você quer turbinar o seu shampoo, vem comigo que eu vou te ensinar tudinho nesse vídeo. Aproveita e já se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita. E também aproveita pra ativar as notificações aqui do canal, clicando no sininho aqui embaixo. Porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e eu tô sempre postando dicas aqui. Tô sempre postando cuidados com os nossos cabelos, hidratações e tem várias receitinhas caseiras incríveis aqui no canal. Bom, aproveita também e já clica no gostei pra me ajudar, pra não deixar lá pro finalzinho do vídeo e acabar esquecendo. E agora vem comigo aprender esse shampoo bomba maravilhoso que eu amo. Bom gente, pra começar a nossa receitinha caseira, eu vou acrescentar aqui dentro desse recipiente uma quantidade de shampoo que dê pra ser utilizada de uma a duas lavagens. E aí vocês podem utilizar o shampoo que for da preferência de vocês. Além do shampoo, nós vamos utilizar nessa receitinha caseira aqui também, dois ingredientes. Esses dois ingredientes são as estrelas aqui do nosso vídeo, porque eles vão ajudar muito no crescimento dos nossos fios. Então vamos ao primeiro ingrediente, que é o café, gente. Aí vocês devem estar se perguntando por que é que o café vai fazer essa diferença aí no nosso crescimento capilar. Bom, vou contar pra vocês agora. Gente, o café, ele ajuda a diminuir a queda dos fios, também ajuda a diminuir o frizz, as pontas duplas e ajuda a fortalecer os fios, além de estimular o crescimento do nosso cabelo. Bom gente, e agora vamos ao ponto mais importante, que é o que a gente quer saber, porque a gente tá sempre buscando aí ingredientes novos que ajudem a acelerar o nosso crescimento capilar. Então vamos lá. Por que é que o café vai ajudar no crescimento do nosso cabelo? Bom gente, o café, ele é rico em cafeína, então ele vai agir como um estimulante natural para o crescimento dos nossos fios. E como nós vamos fazer uma massagem no nosso couro cabeludo durante a aplicação do shampoo, porque nós não vamos só aplicar e retirar esse produto do nosso cabelo. Não, nós vamos fazer uma massagem no nosso couro cabeludo. Então ele vai ajudar a melhorar e estimular a circulação sanguínea. Além disso, gente, não acaba por aí. Ainda tem mais pontos positivos sobre o café. Gente, ele também vai agir como um esfoliante natural para os nossos fios. Porque os grãos do café, eles vão ajudar a fazer uma esfoliação no nosso couro cabeludo, removendo células mortas e a oleosidade. E outro ponto incrível do café é que ele contém antioxidantes, gente. Os antioxidantes, eles ajudam a combater os radicais livres, o que acaba ajudando a diminuir a queda e acelerar o crescimento também. E vamos ao segundo ingrediente, que também é maravilhoso para os nossos fios, que é o depantenol, gente. O depantenol, ele vai ajudar a promover uma hidratação e um brilho incrível para os nossos fios. Bom, gente, o depantenol ou o provitamina 5, ele é responsável por manter um alto teor de água no interior da cutícula capilar. E então ele vai ajudar a hidratar e recuperar os fios da raiz às pontas, formando um filme protetor leve, conferindo maciez e brilho intenso para os nossos fios, o que é maravilhoso e é tudo que a gente quer. Então agora vamos lá. Vou começar a fazer a misturinha aqui. Vamos começar. Vou colocar aqui a quantidade de shampoo, como eu falei para vocês, para ser utilizada aí de uma a duas lavagens. Agora eu vou acrescentar uma colher de café cheia de pó de café. A colher de café é essa menorzinha aqui, tá, gente? E também vou acrescentar mais uma colher de café de depantenol aqui dentro. Gente, como vocês puderam ver, é super simples para fazer essa misturinha. E como a quantidade de café é bem pequena, não deixou cheiro nenhum de café no meu cabelo. Então quem estiver aí preocupado com o cheiro do café, né, quem não gosta, pode ficar despreocupado porque não fica com cheiro no cabelo, tá, gente? Pelo menos no meu não ficou. E como eu expliquei para vocês aqui nesse vídeo, o café traz vários benefícios para os nossos fios. Então além de vocês estarem fazendo aí um shampoo bomba, né, vocês também vão estar esfoliando o couro cabeludo de vocês. Essa esfoliação é super legal porque vai ajudar a remover a oleosidade dos fios, aquelas células mortas, o que ajuda aí no crescimento saudável dos fios. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no gostei para mim. Um super beijo e até a próxima!